Em dizer que tem um segredo por aqui, eu tenho certeza que tá aqui. Não se preocupe, nosso segredo tá muito bem guardado. Não, ninguém desconfia, pode deixar. Tranquilo. Vou me encontrar com você agora, tá? Até mais. Se ele soubesse que paredes têm ouvido, ou melhor, portas... Ele não pensaria em dizer que tem um segredo por aqui. Eu tenho certeza que tá aqui. Onde é que tá esse segredo? Segredo muito bem guardado. Só pode ser aqui, será que é esse papel? Aqui não tem nada. Aqui também não. Niebson, parece ser uma coisa antiga. É, acabo de descobrir o segredo do seu Niebson. E ele vai ver só o que eu vou fazer com isso. Oi, Helena. Olá, chefe. Sabe o que é isso aqui? O que é isso, Helena? Eu acabo de descobrir, ó, o seu segredo. Eu descobri tudo. Descobri tudo. E sabe o que é que eu quero? O que é que você quer, Helena? Eu quero que você me dê o cargo de chefia. Junto de você, do seu ladinho, tá? Eu serei a nova dona dessa empresa. Eu quero 50% de tudo que você vem. Se não, entrega isso aqui pra polícia. Você pode entregar isso aqui pra quem você quiser. Pra polícia, FBI, pra quem você quiser. O que? Isso aqui foi um teste, Helena. Você pensa que eu não ouvi, vi você olhando pela porta? Enquanto eu inventei um segredo, digitei isso daqui, um crime que não existe. Vai lá. Agora eu sei que eu posso confiar. E você não é uma delas. Você está na rua. Aribedete. Pode ir. Rápido. Eu vou descobrir se isso aqui é falso ou não. Pode, fica à vontade, meu amor. Fica à vontade. Ela pensa que eu nasci ontem. Eu construí um império. A base de quê? Muita luta. Suor. O que é isso? Tira a máscara, tira. Tira a máscara. Por que que eu vou tirar? Tire. Então, dona, socorra essa sala aqui. Entra. Pra limpar aqui. Dona Lina, que bagunça é essa? Ai, deixa eu colocar aqui minha máscara. Poeira. É muito poeira, porque você não fez seu trabalho logo, né? Pô, deixa eu ir pegar uma máscara pra mim. Não tem condição de eu ficar sem máscara aqui, né? É muita poeira, muito mofo. Não dá tempo de você ir procurar a máscara, dona Socorro. Não dá tempo. Eu quero que você deixe essa sala brilhando, entendeu? Eu tenho uma reunião daqui a pouco, meia hora. Por que que não colocaram um pano aqui em cima dessas coisas cheio de poeira? Olha, se vira que o trabalho aqui não é meu. Eu quero essa sala limpa. E se a senhora não limpar, vai ser demissão, entendeu? Tá, dona Lina. Eu quero isso pronto. Tá certo. Ai, eu não posso acabar com minha voz ainda. Tô gritando com a senhora. Essa dona Lina se acha. Só ela que pode usar a máscara. Ai, senhor. Socorro. O que você tá fazendo nessa sala aqui? E sem nada, nem luva, nem nada. Cuidado pro senhor não pegar uma pneumonia, porque isso é poeira. Acumulada, seu Niepce. Que mata o ser humano. O que você tá fazendo aqui sem nenhuma proteção aqui, dona Socorro? A dona Lina não deixou usar uma máscara. Ela tem pressa disso aqui. Tudo limpo. Socorro, vamos lá. Sai, sai, sai. Sai, sai. Vamos conversar com a Lina sobre isso. Sai, pode sair. A outra porta ali, ó. Vai. A galera vai fazer uma coisa. Desce, meu Deus. Vou conversar com ela agora. Que é isso? Tira a máscara, tira. Tira a máscara. Por que que eu vou tirar? Tire. Tá muita poeira aqui. Ai, tá muita poeira? Como é que você manda a dona Socorro limpar isso daqui? Quer saber de uma coisa, dona Lina? Você vai limpar isso daqui. E sem nada também. Seu Niepce, eu não posso. E ela pode? Eu tenho a minha onda aqui. Por que que essa lenda tá assim? Não. Você vai limpar isso daqui. Se vire com a sua reunião. Não peça ninguém pra limpar aqui não, viu? E sem máscara e sem luva. Vou buscar aí pra outra porta. Ai, que dona Socorro fofoqueira. E aí